Aí pessoal, hoje eu vou desenhar um rapaz do Jornal Nacional, William Bonner Vocês vão ver que não é difícil, é fácil Olho pequeno, rosto largo, cabelo acima da testa, bem alto, orelha média Sempre com algumas rugas embaixo do olho, que é o que fecha o rosto, faz o rosto ficar menorzinho Faz tipo um rosto grande, mas o conteúdo de olho, nariz, boca, bem pequeno no centro do rosto E sempre com sobrancelha caída, que daí tu deixa o personagem com cara de bravo Igual ele disse, vamos respirar Tá aí uma homenagem a esse grande profissional aí de volume